A Polícia Rodoviária Federal informou a Agência de Defesa Agropecuária do Estado que na última quinta-feira fez uma operação apreendendo 600 quilos de pata e carne de caranguejo sem o devido condicionamento que estava vindo em um ônibus do Pará com destino ao Ceará. A carga foi identificada no município de Campo Maior. Os produtos de origem animal estavam sem certificação de inspeção sanitária. Os policiais entraram em contato com a gerente de trânsito da ADAP, Daniela Rabelo e o ônibus foi trazido para Terezina para que fossem feitos os procedimentos fiscais e sanitários. Segundo ela, a carga de pescado estava beneficiada, portanto, teria que transitar rotulada e, claro, não foram identificadas esses rótulos e certificados sanitários. Elas estavam ainda acondicionadas em caixas de isopor sem gelo e sendo transportadas no bagageiro de um ônibus. A multa aplicada ao transportador foi de R$ 800,00 o FIR, que é a Unidade Fiscal de Referenciamento do Estado, que equivale a cerca de R$ 3.400,00.